Olha aí pessoal, Shira Shiva Shiva Neyj, em um profundo estado meditativo, praticando yoga aqui na Shakra Ninônica, depois de dar aula para o nosso Lobão de Natal. Olha a cara do lobo, um lobo faceiro, um lobo vivaz, um lobo reluzente. Tá bom aqui né, Shira Shiva Shiva Neyj, essa aqui é a canela que veio direto das savanas áridas da África para a Shakra Ninônica, se adaptou muito bem ao clima subtropical, né lobo, se adaptou bem aqui ó, atingiu nirvana agora, Shira Shiva Shiva Neyj. E ali temos Leludão de Botticelli, confiram agora imagens inéditas de Leludão de Botticelli interagindo com Lena Gatina, Leludão de Botticelli quer engolir viva Lena Gatina, Leludão de Botticelli não respeita os limites, vejam só o que irá acontecer, toma um estouro felino na cara para aprender a respeitar a Lena Gatina, mas vejam só pessoal, Leludão de Botticelli é muito meiga, muito compreensiva, ela não reage, ela sabe que a Lena Gatina é um bichinho indefeso que merece toda a compreensão e amor desse mundo. Agora voltando aqui para Shira Shiva Neyj. Na verdade eu tô pé da vida com a Lena Gatina, tô pé da vida com a Lena Gatina. Sabe porquê pessoal, quando ela se escondeu ali debaixo do painel, no motor, no painel sei onde que ela foi, ela roeu a fiação elétrica ali que comanda acender farol, acender painel, fez um salseiro ali no carro, olha, tô de a pé, tô de a pé, tô procurando um auto elétrico aqui, isso que dá resgatar Lenas Gatinas, quer dizer, nem foi um resgate forçado, né, o bicho entrou dentro do carro e causou o que causou. E o Lubão, o Lobo tá lobotomizado aqui pela Savarinha, não tem nem como falar com ele agora, olha o Lurdão, um atropelo agora, ia bem aqui pra acordar esses dois. Enfim pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, se você puder nos dar um help através do Pix Ninônico para que nós possamos, ao menos, consertar o carro da Xecra Ninônica para que o Lurdão não fique a pé, para que o Lurdão não entre em curto circuito, porque a Lena Gatina não teve dó da gente, a Lena Gatina meteu os dentes na fiação elétrica ali debaixo do painel, eu tenho que tirar o painel, Lobo! Olha, minha pitaia demorou para crescer para você que queria arrancar pitaia, você como o Lobo tá bom, ele quer comer pitaia, que é um troço espinhento para chapéu, ó, marca de dente de Lobo aqui, coi de louco, o bicharado aqui não dá trégua, vamos latir lá, encher o saco agora, beleza pessoal? Dá tchau aí Lobo! Lobo! Jornata! Tchau, 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 tchau.